Se você sabe que eu desafio, saiba que isso me provoca imensa dor. Só privilegiado tem ouvido igual a você, eu, que Deus me deu. Se você me sente classificado, meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo pelo ator mental. Isso é vossa amor, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer conhecendo, é que os desafiados também tenham um coração. Eu fotografei você com a minha voz reflexa, revelou-se a sua enorme gratidão. Só poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua luz e não esqueceu o principal. Que no peito savinado, no fundo do peito, bate calado. Que no peito savinado, também bate o coração. Que no peito savinado, também bate o coração.